Deus está dizendo a você hoje, nada vai separar o meu amor por você, pare de pensar demais e pare de repetir cenários fracassados, pare de alimentar dúvidas e pare de ficar vendo o bem em todos menos em você, você merece mais e você também vai conseguir, Deus está dizendo a você hoje, o que você tem orado está chegando em breve, tenha paciência, Deus te abençoou com mais um dia, agradeça sempre e não esqueça que até mesmo outra respiração é uma bênção, que você sempre lembre-se de agradecer pelas bênçãos que recebe e saber que cada dia não é em vão, cada dia é um presente de Deus, Deus diz, tudo o que você pedir em oração será seu, se você apenas tiver fé, tenha fé em Deus, busque a Deus de todo o seu coração, faça a sua parte e espere confiante, porque Deus vai te abençoar, se você tem fé e acredita nos milagres e nas bênçãos de Deus para a sua vida, se inscreva no canal e deixe o seu amém nos comentários, Deus te abençoe.